Quero agradecer também a galera da Nutriex. A Nutriex atua na área da saúde, higiene e proteção há 20 anos. Durante a pandemia, já doou mais de 20 milhões em produtos, máscaras de proteção, alimentos, testes rápidos para detectação do Covid-19. Aqui na nossa live, além dos mil frascos de álcool em gel doados, ela também testou toda a nossa equipe que está aqui presente para detectar o coronavírus com o teste rápido da Nutriex. Para conhecer mais sobre a empresa, acesse o site nutriex.com.br. Valeu Nutriex, muito obrigado.